Eita que já tem dois meses que eu estou utilizando aqui o Redmi Note 12 E eu quero trazer aqui nesse vídeo pra você o que eu tô achando desse aparelho ao longo desses dois meses de uso Então bora lá Caso você queira uma análise mais completa em relação à parte técnica, ao conjunto técnico aqui presente Dá uma olhada no vídeo que eu fiz completinho realmente sobre ele Que eu quero aqui só expressar a minha opinião do tempo que eu estou utilizando aqui o aparelho E olha, um dos pontos que eu não acho muito bacana aqui no Redmi Note 12 É o fato, a gente pegar a marca de dedo Tá vendo quando eu passo o dedo aqui, olha quanto já de marca ele tá pegando Olha só aqui, bem aqui Essa parte da câmera nem se fala Se eu colocar a luz ali pra aparecer, o tanto de marca de dedo que ele acaba pegando Isso é um problema em si não Eu posso simplesmente vir aqui, fazer isso aqui, limpar e ele já fica legalzinho Mas eu gostaria que fosse um aparelho assim como acontece com o Poco M5 e até o próprio Poco M5S A marca de dedo é muito mais imperceptível do que acontece aqui no Redmi Note 12 Muitos eu sei que estão agora falando, por exemplo, isso é uma baita de uma besteira Só colocar uma capa aqui isso acaba, eu sei, é verdade Mas eu estou aqui expressando a minha opinião pelo tempo de uso que eu estou aqui como aparelho Só que isso aqui que é uma coisa que eu acho bacana, o tamanho dessa tela desse aparelho Nós temos aqui uma tela de 6.67 polegadas O que é um tamanho muito agradável Porque você consegue ter uma boa experiência em jogos, ter uma boa experiência também para o uso em vídeos Ou o uso do seu dia a dia com uma tela desse tamanho E olha, o que é legal, até se você tiver uma mão um pouquinho menor Olha, saca só, dá pra você ficar de boa segurando ele Ele tem um tamanho legal, tem uma quantidade de borda razoável, na minha opinião Não é tão grande aqui embaixo Mas aqui na lateral ainda poderia ser um pouquinho mais fino Embora seja apenas um detalhe, nada demais Ele fica bem gostosinho para segurar, ele não é tão fino Então ele fica mais fixo aqui na mão, o que é algo bem legal E essa qualidade de imagem, nem pode ser assim falar nada, né? Temos aqui uma tela do tipo OLED que fornece uma excelente qualidade de imagem Eu adquiri a versão chinesa porque a versão global ainda não havia sido lançada No momento que eu gravo esse vídeo, eu já também não fui Por incrível que pareça, não tem disponibilidade ainda para compra Se você, assim como eu, já quiser adquirir o seu Redmi Note 12 com a versão chinesa Se atente em adquirir com a ROM global Eu vou deixar até os links na descrição Para você até adquirir no Brasil como também lá fora Eu te indico mais adquirir aqui no Brasil porque vai ter que ter a ROM global E com isso você já compra certinho Tem gente que às vezes acha que está comprando certo, acaba comprando errado E se você comprar que não seja com a ROM global, mas sim a ROM chinesa Play Store, por exemplo, não vai funcionar Não vai ter lá dentro do seu aparelho Mas com a ROM global vai funcionar normal Com o português, tudo bonitinho O que eu gosto aqui também do Redmi Note 12 Custo-benefício Eu tenho NFC aqui presente Outra coisa, é um Xiaomi, né? Temos infravermelho aqui presente também Temos a possibilidade de utilizar espelhamento de tela aqui também E sem contar que dá para a gente fazer um joguinho aqui legal Vou entrar no joguinho aqui bem rapidão Só para você ver como é que fica o desempenho dele Como fica o desempenho bacaninha Estou aqui dentro do jogo já, olha só como ele pega liso Liso, liso, liso Esse aqui é o Redmi Note 12, o normal Nem é um Pro, nem um Pro Plus não É o basicão, mas o COD já roda, mas roda liso demais Pega o som também Qualidade sonora, está legalzinha A saída de som fica bacaninha aqui também E o que é legal, o que eu acho bacana aqui também nele É o seu processador Porque como nós temos aqui o Snapdragon 4 com a G1 Poxa, ele faz um trabalho bem legal Só para você ter uma ideia Aqui no meu teste de benchmark com a AnTuTu A pontuação que este aparelho me trouxe Foi de 373.497 pontos Então é uma pontuação bem legal E eu vou colocar aqui também Que eu sei que muitas pessoas ficam me pedindo E eu sei que quase ninguém faz É mostrar a qualidade sonora Então eu vou entrar aqui numa música rapidinho Se liga só Tocar no máximo Ó Som alto, né? Bem alto Metade agora Já fica um tanto mais baixo Até alguns sites informam Que ele era para ser um modelo Que era para vir aqui com um som estéreo Eu confesso para você Que o som aqui para mim veio mono Quando eu tampo aqui a parte de baixo Onde sai o som A parte de cima Não sai som nenhum Que era onde eu imaginava que seria Que na parte de baixo a gente faz a chamada Já que não tem nenhum outro buraco por aqui Eliseu, e as câmeras? O que você acha sobre elas? Olha, eu acho elas aceitáveis Está longe de ser um aparelho com a melhor câmera do mundo Mas com certeza pela faixa de preço Tem muitos que fornecem essa mesma qualidade de imagem A gente consegue gravar aqui até Full HD A 30 fps Na câmera traseira e na câmera frontal Deixa até mais imagens aparecendo aí para você Para você ter uma noção como é que fica, né? A imagem realmente aqui no Redmi Note 12 Só que eu confesso para você que eu esperava um pouquinho mais Porque quando eu pego ele E pego o Poco M5S Porque a câmera do Poco M5S Ela é muito superior comparado Aqui no Redmi Note 12 Na minha opinião Só que o que também é legal aqui nele? Além do fato que nós temos um bom processador Um bom tamanho de tela É a velocidade também dessa tela É uma tela de 120 Hz Coisa que a maioria dos aparelhos nessa faixa de preço Não consegue fornecer para a gente Então você precisa avaliar O que é mais importante para você? Se fosse o meu caso Para mim seria mais importante realmente A tela e o processador para eu jogar Mas se você se preocupa muito em tirar fotos lá para as redes sociais Você vai sim conseguir fazer tudo isso com ele Só que em relação à qualidade em si Confesso para você que esperava um pouquinho mais Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aqui Trazendo a minha análise sobre esse tempo Quem sabe eu traga até um outro vídeo Com mais tempo de uso Mas no momento eram essas dicas que eu queria trazer para você Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau